E aí rapaziada, nós estamos aqui no Hungry Shark Evolution E a nossa gameplay hoje vai ser com ele Piro Tubarão, rapaziada, vamos tacar fogo no oceano E eu vou estar mostrando pra vocês uma dicasinha aí que eu descobri aqui, achei interessante, muito top Mas vocês vão botando aquele like aí, se inscreve no canal, marca aquele sininho Porque o couro vai comer outra parada muito importante Hungry Dragon tá chegando a atualização, postei o vídeo mais cedo, beleza? Vamos lá rapaziada, queimando todo mundo, queimando todo mundo aí A estratégia aqui rapaziada é a seguinte Você vai apertando galera, sem parar Vai apertando o botão de fogo ali, sem parar A parada do turbozinho, beleza? Não fica com o dedo colado na tela Se você ficar com o dedo colado na tela, rapaziada O teu poder, ele vai pro beleléu rápido, ó Tô com o dedo colado na tela, tá vendo aí, ó Tá zoando galera, tá zoando Você tem que ficar assim, apertando, toda hora, toda vida, ó Que aí a paradinha lá, tá vendo, demora muito a acabar Então é praticamente um fogo infinito, galera É praticamente um fogo infinito Pra vocês terem uma ideia de como realmente funciona aqui, ó E como realmente funciona a parada que tá louca, hein galera, ó Toma bastante fogo, cara E toma incendiando geral, incendiando geral E, mano, beleza, tá maneiro Vambora, tudo, vambora Só clicando, galera, só clicando Vamos pegar ele, vamos pegar ele Toma, seu puto Destrói aí, galera Só no padrãozinho Fogo infinito, galera Fogo infinito aí, ó Beleza, tá maneiro É isso aí, garoto, é isso aí, ó Rapaziada, tô pensando em trazer um sorteio pro canal aí Tô com uma ideia aí de uns gift cards aí, sei lá De repente uma vez no mês aí Pra dar uma moral pra vocês aí, né, rapaziada Vocês que ajudam demais o tubo aí Pra vocês poderem tá comprando o tubarãozinho de vocês aí Tá maneiro? Mas vamos lá, galera Vamos lá, a estratégia dessa daí, ó Vai tacando fogo geral Isso, garoto, isso aí, ó Não sei se eu jogo ali ou se eu jogo aqui no celular É, rapaziada Porque a gente mexe aqui E fica olhando na tela do PC É maior, tá, galera A tela é maior Porque eu tô transmitindo a tela Aí é da hora, né, galera Dá pra ver um visual mais boladão Opa, geninha, show É isso aí, garoto É isso aí Vamos que vamos Porque a parada aqui Ai, entana, demais É, moleque O bichão tá nível 5, tá, rapaziada Tá nível 5 aí Queimando todo mundo Sem dó nem piedade E ele tá muito rápido Tô achando que tá bugado, cara Porque quando tava no começo do jogo lá A música ficou meio que tremida, rapaziada Não sei não Não sei explicar Ficou meio estranho Mas tá maneiro Mais uma geninha pra gente aí, ó Pegamos quantas gemas nessa brincadeira aí Agora nem sei, tá, rapaziada Nem sei Olha isso aí, galera Praticamente fogo infinito, galera Praticamente fogo infinito Topzera demais, galera Ó Que lindo, moleque Ele tá bonito demais, né, cara Aí Muito bem bolado, moleque Muito bem bolado Peguei o Megala É, Megala Você foi pro Beleléu, parceiro É isso aí mesmo É isso aí mesmo Vambora Pega geral Rapaz Tá nervosinho, hein Tá nervosinho Olha lá Como a gente joga muito bafo quente Não acaba, tá, galera Então a gente fica de boinha, tá, rapaziada Pega a estratégia aí Queima todo mundo aí Queima todo mundo A gente não pega fogo, né Aí pra gente ir de boa, né Mas vamos lá Beleza Nível 6, galera Nível 6 Já subimos de nível aí, ó Febrinha de ouro aí Pra poder ficar maneirinho Suavezinho na nave Vamos lá O problema é que ele é pequeno Ele não tem aquela passagem ali, né, galera Não tem aquela passagem ali Mas vamos lá, cara Vamos sair desse labirintozinho aqui Errando o caminho Tudo errando o caminho Beleza Tá maneiro É porque às vezes você se perde um pouco aqui, ó Tá no celular Que tá ali na tela do PC Às vezes você se perde, hein Beleza Mas vamos que vamos, sabe Vamos que vamos que já encontrou uma saída aí A parada aqui tá insana, molecada É isso aí, garota É isso aí Vamos lá, cara Vamos lá Que a parada aqui tá louca, louca, louca Ih, mulher Pensei que não ia vir, galera Pensei que não ia vir Por vida pra gente, rapaziada Tá doido O jogo tá zoando com a gente Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos lá Pega, ataca fogo todo mundo aí É, garoto Ih, a vidinha A vidinha vai acabar a vida Opa Se eu caio nessa bomba aí eu morro, galera Se eu caio nessa bomba aí eu morro Aí já viu, né Como é que ia ficar a parada aqui Ia ficar como? Doloredo demais Vamos lá, rapaziada Isso aí, ó Boa Isso aí Isso aí Tá na hora de vir uma atualizaçãozinha aí, né, galera O Hang É o World A bomba Ainda joga o impacto Joga a gente pra trás, né, rapaziada Tá bonito, hein, garoto Tá bonito Tô indo bem demais, cara Tô indo bem demais aqui nessa brincadeira aqui Vamos lá, tuba Vamos lá Taca fogo, moleque Taca fogo nele Pega aí o barco aí Safado Olha lá o cara do jet ski queimado Queimadinho, moleque Queimadinho É isso aí, garoto É isso aí, ó Vamos lá, vamos lá Rapaz Depois eu vou ver Quanto tempo já tem Que já teve atualização aí Pro Pros Hangry aí Pra gente poder ter uma ideia Porque, na moral Tinha que vir todo mês uma atualização Todo mês uma criatura nova Ou sei lá Um mapa novo Eu acredito que dá, galera Eu acredito que dá Pra eles poderem fazer isso sim Mas eles não fazem, rapaziada Aí vai entender que paradinha é essa Beleza Hum, caí na bomba aí, galera Caí na bomba É agora, garoto É agora Pega geral Pega geral Nível 7 Nível 8 Uh Peguei ele Peguei o elétrico Que eu tô Dá um curto na gente Mas se deu mal É, rapaziada Pega aí, ó Uh, moleque Olha aí Ih, agora É a duela É o duelo É agora, parceiro É agora Toma, seu puto Não vem submarino não, rapaziada Não vem submarino não Porque a parada fica fedendo Pra vocês, hein Boa, rapaziada Boa É isso aí, maluco É isso aí Taca fogo em geral, rapaziada Ó, os bombons lá Explode um Tá vendo, ó lá Joga a gente pra trás, ó Tá vendo É, o impacto é violento Mano, o impacto é violento A parada que tá insana aqui Ô, garoto Tem um barquinho ali, hein, galera Tem um barquinho Caraca Que mole aí que eu dei, hein, rapaziada Que mole que eu dei Tá maneiro Vamos lá Fogo infinito, galera Fogo infinito aí Beleza Cara, é muito toque Essa estratégiazinha aqui De apertar Vou ver se outros também funcionam Tá, rapaziada Esse esqueminha aqui, ó Nível 9 É mais um nível aí Pra gente poder finalizar Nossa paradinha, tá, rapaziada Finalizar nossa paradinha aqui Porque aí tá insano, galera Aí tá insano, beleza Tacando fogo em geral aí O oceano Mas o fogo dura pouco, né, galera Ah, como é que o cara consegue O tubarão consegue cuspir fogo no mar Mas pode ver que o fogo dura pouco, né, rapaziada Pode ver que o fogo dura pouco Não morre não, cara Não morre não Que eu quero pegar nível 10 É isso aí, ó Eu quero pegar nível 10 aí Pra gente poder ficar como? Nervodasso, boladão Isso aí Queima todo mundo Queima todo mundo aí Uh, 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 uh Douradinho Mergulhador dourado Toma Isso aí Rapaz, falta pouco, cara Falta pouco Chega no nível 10 Eu quero chegar no nível 10 aí Pra poder ficar com Mergulhador, galera Mergulhador aí Todo mundo sabe que o tubarão é estressadão É carne de pescoço, moleque É Isso aí Boa Vamos lá, galera Nível 9 Caraca, não chega no nível 10, cara Que que é isso? Beleza, tá maneiro Vamos que vamos, tá, galera Vamos que vamos aí Porque Tá em eternidade É Opa, opa Deixa aí nos comentários, rapaziada Quem curtiu do cenário novo do tuba, rapaziada É isso aí mesmo, tá É Um Orbe Um Orbe Relay maneiro aí Beleza Vamos com uma mão só, cara Vamos com uma mão só Que deu coceira no joelho Ih Moleque O bichão tá como, malandro? O bichão tá nervoso Tá o cão chupando manga Isso aí Caraca, mano Ai Na moral, a textura dele é muito foda, cara Muito louca É isso aí, cara É isso aí Tá na hora de lançar um especial novo, né, cara Um tubarão especial novo O que vocês acham? Deixa nos comentários aí O que vocês acham Opa, geminha Opa, você quer escapar a geminha, cara Você quer a geminha escapar Rapaz, tá muito rápido ele Que loucura é essa, moleque? Uh 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 Nível máximo Nível 10 Que febrinha de ouro, moleque Queima todo mundo lá Que nem o cara no megalodonte É isso aí, moleque É isso aí Nós vamos encerrar nosso vídeo, galera Nós vamos chegar no nível máximo Aí vamos encerrar nosso vídeo aí Beleza Tá maneiro Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Aí vocês vão botando aquele like aí Valeu, rapaziada Tamo junto Abração Ui 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 Ui